Vamos reinaugurá-lo agora nesse canal. Vamos reinaugurá-lo agora. Vamos reinaugurá-lo agora neste canal. Vamos reinaugurá-lo agora. E aqui está meu celular funcionando, todas as funções estão OK. Aí está, meu telefone está funcionando com todas as funções. Vamos reinaugurá-lo agora. 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 Este canal está ao vivo para você neste celular. Este canal está ao vivo no celular para você porque o celular está funcionando, beleza? Turma? É isso aí. Esta câmera E este celular Vamos trabalhar juntinhos para você Ao vivo aqui nesse canal Até a próxima Tchau Tchau